É uma nova faixa etária que vai se começar a ser vacinada? É, minha gente. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, anunciou vacinação para adolescentes de 15 anos de idade. Vacina! Vacina aí! Hoje eu quero anunciar mais um avanço na nossa vacinação. Com muita alegria, anuncio que os jovens e adolescentes de 15 anos vão ser vacinados a partir de amanhã até sábado. Portanto, você que tem 15 anos já pode preparar o braço. De amanhã até sábado você poderá se vacinar. Além disso, nós vamos antecipar a dose de reforço para quem tem mais de 60 anos e se vacinou até o dia 10 de abril. Você que tomou a sua segunda dose até o dia 10 de abril e tem mais de 60 anos já pode também se vacinar. Os locais de vacinação serão aqueles de sempre. Estação Cidadania, no Bugio, a UBS Santa Terezinha, lá no Rubalo, o Shopping Rio Mar, na Coroa do Meio, o Aracaju Parque Shopping, no Bairro Industrial, a UNIT, lá no Augusto Franco, ali na Farolândia, a Uni Nassau, aqui no Rio de Janeiro, e a Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no Inácio Barbosa, ali junto ao Terminal do Dia. A UBS Santa Terezinha, no Rio de Janeiro,